. Eu sou Michael, o arcanjo da paz, guerreiro do amor, portador da verdade. Eu acolho todos os meus queridos amigos esta noite e desta vez, de desdobramento sobre o planeta Terra, da Terra Gaia, e Nova Terra. Vamos começar desta forma. Este desdobramento em que você está, está em processo há algum tempo. Eu te dei isso, temos viajado juntos por momentos sombrios e por vezes brilhantes, a que muitas vezes você se refere como a escuridão e a luz. É assim que eu quero que você saiba disso. Tudo está em sua ordem divina. Nós não pegamos simplesmente um ano no tempo da Terra para este desdobramento, para este plano. Se há uma coisa que eu gostaria de lhe pedir a fazer comigo, com a companhia do céu, com o conselho do amor, com seus próprios guias e amigos, com o seu próprio círculo humano, seria orientar o seu objetivo em direção à luz. Então começamos ouvir com o coração, ouvir com sua alma, e prepararmo-nos para avançar na paz, na verdade, e na integridade de quem você é. Porque cada um de vocês, é único, e faz parte deste mosaico, cada um de vocês é necessário. É por isso que você está lendo ou ouvindo isso. Quando você está em um novo relacionamento, se é com uma criança, ou um ente querido, um parceiro ou amigo, é o começo, e há emoção, e uma energia elétrica, e um pouco de loucura. E isso é o que muitos de vocês sentiram em 11 barra 11 barra 11. Agora, com 12 a 12 11, sinta a relação amadurecendo, aprofundando em um sentimento de confiança, e saber que você está realmente em uma parceria. E nesse relacionamento, conosco, com os outros, consigo mesmo, há uma profunda ancoragem de equilíbrio, e de interconectividade com todos, com todas as formas, e não apenas o seu coletivo humano, para todos os elementais, com seus irmãos e irmãs das estrelas. Esta é a forma como a mudança acontece. É quando a confiança e o amor são restaurados, é quando o coração se abre o suficiente, e é equilibrado o suficiente para começar a mover-se vivendo em confiança, e em estado de ser. Agora eu uso esse termo, e isso não significa ficar parado. Muitas vezes eu lhes pedi que encontrassem sua alegria. Lembrem-se, meus amigos, que vivem em um universo em constante expansão infinita. Isso significa que a alegria e o amor também estão em expansão. Então eu peço junto com meu irmão, Gabriel, Arcanjo Gabriel, concentrem-se em seus corações, para sentir minha chama azul, e a dele dourada, e permita que a alegria penetre em vocês. A informação sobre a presença de seus irmãos e irmãs das estrelas é conhecida há muito, muito tempo, mas existe essa fortíssima onda de negação. Entretanto, agora há uma ansiedade no ar, a dificuldade, é que os governos que fariam tais anúncios, estão se perguntando quem vai ser o primeiro, e é por causa de algumas das ramificações econômicas. E deixe-me dizer-lhes algo sobre o medo com a economia, eles, governantes, têm conhecimento sobre a presença desses amigos das estrelas há muito tempo, e entendem que a economia global vai mudar, porque as coisas que são valorizadas hoje, assumirão um valor diferente quando o anúncio for feito, ou quando eles, extraterrestres, simplesmente aparecerem, e todos souberem da tecnologia e ciência necessárias para chegar até aqui. Haverá novas tecnologias, novos usos para os recursos, novos entendimentos sobre a limpeza da Terra, para deixar o planeta pronto para a recuperação. Gaia é um dos mais diversificados e abundantes planetas, de qualquer lugar. Sim, seu propósito é o amor, mas o planeta foi criado para que não existissem necessidades. Assim, aqueles que trabalham como gerentes de banco e contadores, e gestão do meio, devem saber que vocês estarão lá, segurando a luz. Seus irmãos e irmãs das estrelas aparecerão humanoides. Sim, eles podem ser um pouco mais altos, eles podem ter características distintas, mas em grande parte, porque eles também têm essa capacidade, eles surgirão muito parecidos com os seres humanos. Mas deixem-me sugerir-lhes que se alguém de Andrômeda estivesse em uma missão em outro universo ou lugar, eles têm a capacidade de mudar de forma. Como vocês podem fazê-lo também? Vocês só não perceberam isso? Neste ponto, Steve comentou com o arcanjo Miguel, que gostaria de mudar para uma forma mais jovem, e o arcanjo respondeu, isso é parte do plano, você sabe, é um pacote, e o rejuvenescimento, que é outra forma, você também verá em quem passou pelo portal ascensionando, para a quinta, a sétima dimensão. E você pode ver que aparentam ser mais e mais jovens, eles estão rejuvenescidos. Há muitas cidades de luz sendo ativadas em todo o mundo. Serão lugares de igualdade, de compaixão, de qualidades que foram esquecidas. Será onde todos prosperam, e onde todos são bem-vindos. Vocês acolherão seres de outros mundos, compartilharão, vocês caminharão ao lado de mestres, terão a visão de sabedoria, e não terão mais essa crença de separação, tão enraizada. Nunca houve a intenção de prender vocês aqui na Terra, com a incapacidade de nos ouvir, ou nos ver, ou de estar conosco. Esse é o plano. É um plano que todos nós estamos aguardando, está bem encaminhado. Sabemos que vocês estão cansados, e vocês sentem como se tivessem sido atropelados e derrotados. Quando isso acontecer, voltem-se para mim. Vamos restaurar vocês. Vamos levantá-los, e gentilmente lembrá-los quem vocês são. Vamos envolvê-los nos braços da mãe, e abraçar vocês até que estejam curados. Por isso é que estamos aqui, não só para mostrar o caminho, mas para ajudar, e cuidar de vocês. Quando vocês olharem para o céu, vejam como ele muda e muda. Quando o anúncio for feito, como vai ser, segurem-se no centro da paz. Não se envolvam no drama, sejam a voz da razão, sejam a âncora. Vão em paz. Vão em paz. Vão em paz.